Fala galera, firmeza? Seja bem-vindo a mais um videozinho do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe e esse vídeo o que eu quero falar pra vocês? Cara, esse vídeo eu quero desejar um Feliz Natal pra você, valeu? Pra toda a sua família, você que passou Natal aí junto com a sua família, você que passou Natal sozinho, você que passou viajando, todo mundo, valeu? Então, Feliz Natal aí e já vou emendar o Feliz Ano Novo também, tá bom? Eu tô em Brasília, pra quem não me conhece, eu moro em Brasília, eu sou de Brasília e passei o Natal aqui, tá? Trabalhei, cara, tô trabalhando, trabalhei até o dia... Trabalhei o 23, trabalhei o 24, até 14 horas. E aí tô aqui, passei o Natal aqui e o Ano Novo vou passar aqui em Brasília também, valeu? É, vou trabalhar também, é do dia 31 até as 14 horas, lá na firma. Porque tem que dar conta das paradas, né? Final do ano, tem a virada de ano e aí tem que fechar, tem que fazer inventário. E aí tem que fechar o ano direitinho, não é mesmo? Então é isso, galera. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí pra todo mundo, tá bom? É... Amanhã o Liverpool joga, valeu? Você que acompanha o Campeonato Inglês, você te fala, ó, o Campeonato Inglês não para, mano. O Campeonato Inglês, ele passa o Natal, ele só folga o dia 25. E o dia 1º já tem jogo, não para pro Réveillon. Então amanhã tem Liverpool, eu acho que dia 1º vai ter também Liverpool, vai ter Manchester City, Gabriel Jesus. Richardson tá jogando hoje, agora, no Everton. E é isso aí, galera. Campeonato Inglês não para, valeu? O futebol não para. E eu desci aqui, ó. Vou chegar aqui na padaria. Tô precisando de sabão em pó. E aí vou comprar um sabãozinho em pó aqui. Valeu, vamos nessa. Tá aberto ainda, moça? Tá. Pode ir? Pode. Entrar lá, né? Tá, vamos aí. Aqui na rua tem uma padaria, cara. Que de vez em quando eu venho. Pegar um sabão em pó. E aí vamos ver aqui o que que tem. Sabãozinho em pó, pá, não é propaganda não, tá? Mas vou levar, mano. Sabãozinho tem que, é bom, né? Brasília baixa muito essa época do ano, cara. O pessoal viaja, vai para não sei aonde, viaja para curtir. E muita gente viaja também para ir ver seus familiares, né? Que ficam em outros estados, os parlamentares saem fora. Porque para muita coisa, né, cara? O judiciário para, o poder judiciário parou, o poder legislativo parou, o poder executivo dá uma baixa, né? Ainda mais essas duas semanas de Natal e Réveillon. Então, Brasília dá uma parada, dá uma baixa, boa, dá uma calmaria. Eu até gosto de ficar aqui, lembro os tempos mais antigos, né? Hoje em dia não, é cheio, lotado, todo lado. Todo lado que você vai tem gente, a cidade tá virando 24 horas também, algumas coisas, Outras não, é claro. Mas a cidade tá crescendo muito, o número de pessoas morando aqui também tá crescendo muito. E aí eu gosto quando fica na baixa, né? Igual no trabalho também, agora tá mó baixa. E aí é bom até ficar, porque depois que tá na alta eu tiro umas férias. Deixa eu pagar aqui. Ô moço, pode ir embora sem pagar? Pode não. Pode não? Você cobra aqui pra mim? Tá gravando lá pro canal do YouTube. Ah, que massa não. Você não me grava não. Manda um oi pra galera. Tchau, tchau. Então valeu, obrigado. Então vamos nessa. Pra pegar um sabão em pó ali, pra lavar a roupa, botar a roupa na máquina, né? Tem que lavar a roupa, cara. Lava a meia, lavar tudo. Tô trabalhando, tô comendo. O expediente não parou não. E... Vamos nessa. Tô até dormindo... Cara, eu tenho uma vizinha. Vou falar aqui pra vocês. Uma vizinha já tem uns dois anos, cara. Que ela se bate nas paredes, cara. Não sei o que que é. Cara, ela fica se batendo nas paredes. Pode ser meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. Ela vira. Tem noite que ela vira à noite, cara. Batendo. Ela pega madeira, bate nas paredes. Pega... É... Madeira. Pega martelo. Martelo. Acho que ela tem até um porrete. Maior que martelo. E ela fica incomodando a vizinhança, cara. O tempo inteiro. Perturbando, sabe? Perturbando. É... Isso aí é perturbação. Perturbar os vizinhos é crime, cara. E da maneira que ela faz... Não sei o que que é, cara. Não sei se... Se... É... Se... Às vezes até acho que é... Às vezes pode ser droga, né? Ela usa alguma dessas drogas aí que... Que perde o controle. Que fica se batendo dentro de casa. É... Enfim. Às vezes incomoda, né? Atrapalha o sono, né, cara? Dos vizinhos. Perturbando a vizinhança. Eu já chamei ela pra conversar uma ou duas vezes. Uma pela janela e uma embaixo do prédio. Mas... Mas ela não se colocou disposta pra conversar, não. Encerrou logo o papo. É... Deu umas patadazinhas e... Que fez um pouquinho de cínico, assim... De ironia, de cinismo, mas... Saiu fora. E aí, cara... Tentando conversar com ela, né, cara? Eu já também, ó... Liguei pra polícia já... Quatro vezes, mano. Na madrugada, né? Porque durante o dia eu trabalho. Eu fico fora... Tô indo umas dez horas do dia, né? Umas oito horas de trabalho. Uma hora de almoço. Uma hora pra ir e pra voltar. Enfim. Eu fico fora durante o dia. Mas eu chego do trabalho, cara. Aí dá até umas nove horas. Ela começa. E aí vai até umas nove da manhã. Essa senhora... A senhora já, cara. A senhora, assim, uns mais de cinquenta. Fica se batendo, debatendo, cara. Os policiais vieram aqui. Eu conversei com eles. Mas parece que não estão fazendo nada. E de uma outra vez também... Parece que o Samu... O Samu aí... É porque alguém chamou, né? O Samu... É... Teve uma outra coisa que veio aí também. Mas eu não sei, cara. Assim que a coroa... A senhora incomoda, viu? É chato. O barulho dela é chato. Atrapalha o sono. Descanso da pessoa, né? Pô, você chega em casa, mano. Você quer descansar, né, cara? Você quer ver uma tela. Estuar uma música. Fazer um rango. Né? Enfim. Sua casa. E aí ela... Cara, incomoda pra caramba. Mas é isso, galera. O videozinho não é isso, não. Eu queria deixar um Feliz Natal novamente pra vocês. Tá bom? Pra toda a família. Feliz Ano Novo. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. E é isso. Vou finalizando o video por aqui. Valeu? Já deixa aquele like, mostra aí pra ajudar o canal. Se inscreve também pra dar aquela força. E é isso. Vou nessa. Saindo fora. Valeu? Um abraço aí pra vocês. Pra quem quer, pra quem não quer. Um beijo também. Fui. 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 Vamos lá.